Essa daqui eu vou espelhar elas pra você ter uma noção, né? Tem cara que tava apanhando aí pra espelhar O bom é você ter uma... Isso aqui eu vou ajeitar O bom é você ter um rolo pra 800 Pra 1.200 Agora você vem pro rolo, ó Já limpei ela, né? Sequei ela Eu tenho essa pasta verde, só que... E aí, galera, top! Beleza? Como é que tá a sua vida aí? Tá tranquila? Altos pensamentos positivos? Então, continua assim, hein? Se algum pensamento negativo vier de sondar Tu pega e vai inventar alguma coisa Boa arte, beleza? E outra coisa, hein? O caminho do risco é o sucesso A risca, quem sabe, não vai dar certo Aí até rimou Beleza? Então, galera, é o seguinte Tamo junto na parada aqui de novo E agora eu vou Terminar as facas que eu continuei, né? Que eu comecei, vou continuar Vou dar uma acetinada aqui pra você ver E já tô sofrendo aqui pra cortar as talas E aí eu vou mostrar um pouquinho cortando as talas, né? Porque eu não vou sofrer só, né? Vou deixar você ver também Pra você Perceber como é a pressão Vamos lá Galera, top! A galera é massa aí Cadê a moçada? Cadê a moçada? Que é o seguinte, moçada Isso aqui é uma Guataíba do Cerrado Olha que linda Isso aqui vai ficar legal nessa facona aqui, ó Pichirona maluca aqui, ó Aqui eu vou dar uma acetinadazinha Pra você pegar a manha aí, né? Aqui eu já cortei as talas Vou mostrar ali como é que é a parada Pra você ver que aqui não é moleza não, viu? Não é mil maravilha não, compadre Negócio é puxado Eu sei que tá bom pra vocês aí Mas pra mim, hum, isso cansa Aqui é a embuia maluca, ó Olha como é que fica, ó Aí eu pego e uso essa parte pra dentro Essa daqui dá pra usar pra fora Ainda sai torto, ó Mas aí eu uso pra fora aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou, como aqui é sempre afim na parte da frente Então eu pego e vou arrematando Então vai pegando essa manha Quando der umas falhazinhas aqui Você usa o lado mais plano Que é esse, ó Ou então, aqui, ó Se você, é Se ela tiver planinha aqui, ó Não tiver brecha, tá vendo, ó Se for brechinha pouca Você tapa com o próprio pó dela, ó Tá vendo? Aí você usa pra dentro, na verdade Beleza? Mas nesse caso aqui, ó Como afinou aqui Você tem que usar a parte plana Que é essa, ó Aí aqui você vem arrematando Aí é que tá barato E aqui a peroba Tal da peroba rosa Tá vendo? Aí aqui, ó Essa daqui eu vou usar pra dentro Ou então posso também usar pra fora Porque eu posso usar assim, ó Mas é melhor usar a parte plana No caso aqui, ó Beleza? Então é um sofrimento, velho Assim, pra quem não tem ferramenta A gente tem que se virar, né? Mas nem por isso eu vou desistir E dá trabalho, velho Dá trabalho É cansativo pra caramba Mas Fazer o que, né? A luta continua, né? É o grito da batalha Quem espera nunca alcança É meu jogo Pera aí Vai avistar você aqui Pra ver se tá tudo certo aqui Pra ver se a cara aqui Tem nada na boca, não? É, rapaz Aqui o negócio é sério aqui, hein? Pode ir Tá liberado, vai Pega Vai, vai Pera aí, né, galera? Galera O cachorro tava com gracinha aí E eu dei um maculejo nele, né? Pra ver se ele não tava com algo Estranho no corpo, né? E aqui é o seguinte, ó Uh, chega eu cansei Tô no maculejo nele Porque o bicho é bruto, né? E ativa Pesado Pesadão Aqui é o seguinte, galera, ó Esse pé aqui É duro Mas é duro Mas duro Aí o que é que eu faço aqui? Eu dou uma marcaçãozinha aqui, ó Eu marco ela inteira, ó Aí Como tem esse friso aqui Eu vou Eu vou Cortar só Dispensar esse lado Aí eu vou usar duas Pesadão Esse aqui é o pior que tem Como eu não tenho uma Não ganhei ainda Ninguém me patrocinou Ninguém me deu É difícil ganhar Uh, que ruim Mas é isso aí, né? Quem não ganha Tem que se virar com o que tem E aí o que é que acontece? Eu uso isso aqui, ó Isso aqui é uma serra de fita Que um brother que eu conheci na cotelaria Há um tempo Esqueci até o nome dele Ele me deu Tá vendo? Aqui é uma fitazinha Serra de fita Aí eu uso isso aqui E é muito bom É bom pra caramba isso aqui Aí eu coloco aqui, ó E marco os quatro lados Ele tá vendo aí, né? Como dá trabalho Eu faço isso aqui, ó Nos quatro lados, ó Pra quê? Pra servir de gabarito Pra a serra Ela não desviar o caminho Aí eu faço nos quatro lados Vou fazer aqui Já já eu mostro Aí, ó Uh, cansei Aí você, ó Isso é duro pra caramba, né? Aí você faz os quatro lados aqui Pra servir de gabarito, ó Beleza? Aí agora que vem o O bom Ele é o bom É o bom É o bom caramba Agora que o bicho pega Aí ela vai servir de gabarito Tá vendo? Ainda sai fora Depois que é bom dispensar um lado Se tiver ruim Aí você tem que ficar olhando Apesar que sair pra lá Não tem nada não Não pode ir pra cá Tá vendo? Ela tá saindo pra lá Mesmo assim você tem que ficar esperto Não pode é sair pra cá Aí você pode corrigir Ui, isso é doido É fácil não, compaio Mas aí, ó Quem disse que desistir é uma opção? Nas outras é facinha Porque aqui é muito duro Ainda sai como é que sai, ó Eu tenho um serrote de costa Que é um largão assim, ó Eu já tentei comprar ele aqui Mas tá faltando Mas eu vou comprar Eu não queria comprar no Na internet não Eu queria comprar era Na loja física mesmo Aí quando Você termina lá Eu vou já cortar o outro Aí você vem com certo Na lixadeira Mas aí galera Cansei Alguém me ajuda aí Então Você viu aí a pegada, né? Aqui Eu não vou sofrer só não Você também Tem que sentir a pressão aí, ó Aí aqui você, ó Essa daqui eu vou Eu vou usar essa aqui Talvez Entendeu? Então ela tá no justinho aqui, ó Ó Tá de bom tamanho Beleza? Daqui a pouco eu volto Pra vocês verem A setinando Porque aqui ela tá só lixada Até a 220 Belezinha? Sentiu a pressão aí, compadre? Galera, aí, ó Já cortei tudo aqui Já coloquei os pinos Eu faço assim, galera Eu pego uma fita Crepezinha Enrolo ela todinha aqui, ó Travo ela Não gosto de botar cola, não E aí Prendo no cabo, né? Com a mocinha Dessa aqui, ó E aí furo Aí ele dá certo comigo Beleza? Agora vamos Vou mostrar agora ali O O assetinamento O assetinamento Ele serve pra tirar os micros Essas lixas d'água Os micro arranhões, né? Entendeu? Você vê aí, ó Toda legalzinha Mas Sempre tem um arranhãozinho Uma besteirinha bem pequenininha Que você não vê aí pelo vídeo, né? Só vê pessoalmente Mas isso aqui Eu não me bitolo nisso não Beleza? Essa daqui Eu vou espelhar elas Pra você ter uma noção, né? Tem cara que tava apanhando aí Pra espelhar O bom é você ter uma Isso aqui eu vou ajeitar O bom é você ter um rolo Um rolo e pasta de polir Porque só na mão é difícil Ó Essa daqui eu não acetinei ainda Aí você vê que dá pra ver Vários micros arranhões, ó Aí olha como é que é Você prende aqui Como é de lixa d'água, né? Você tem que jogar água Que é 300 e... Eu ainda tinha uma 350 aqui 320 Aí eu tô usando elas Não precisa de força É só Uma frequência só Pra lá e pra cá, ó Pra frente e pra trás, ó Entendeu? Molhado A pior de todas é a 60 Pra tirar os arranhos profundos Depois é só moleza aí, ó Aqui já tá bom Aí agora eu vou pra 400 Só isso, ó Aí aqueles micros arranhões Sai tudo E aí você quer espelhar E você sobe pra... Eu vou até 600 aqui Você sobe pra 800 e 1200 Agora eu vou botar 600 Só isso Agora eu vou... Fazer um espelhamento nessa aqui Pra você ver como é que é Não é difícil não Mas você tem que ter um rolo Pode ser Você pode adaptar na sua furadeira de mão De bancada, entendeu? Não precisa ser um esmeril, não De jeito pra tudo Aí, ó Como eu já lixei na 600 Agora eu vou pra 800 Agora eu vou pra 800 Pra 1.200 Tem que molhar, né? Pega 600 aqui, ó Não precisa de força Só jeito pra cima e pra baixo Você observar Ela já vai espelhando Se você observar bem Quando você vai na 80 Ela já vai espelhando Só que pra puxar o espelho mesmo Tem que ser no rolo Com massa de polir Se você tiver massa de carro Também serve Aí, ó Já vai puxando o polimento, ó Do espelhamento Aí, ó Agora 1.200 Aí, ó Agora Eu vou terminar ela aqui E já já mostro polindo Aí como ela já puxa o espelhamento, ó Tá vendo, ó Ela já puxa Mas pra espelhar mesmo Tem que ter O rolo e a pasta Beleza? E agora você vem pro rolo, ó Já limpei ela, né? Sequei ela Eu tenho essa pasta verde Só que eu uso ela só pro fio Eu não uso ela pra espelhar Eu uso essa marrom aqui, ó Beleza? Aí você vem aqui, ó Olha como é que vai ficar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. trabalho mas isso aqui é só se você não tiver condições né se você tiver condições e coragem tempera que a melhor coisa do mundo a tempera é a alma da faca beleza para você iniciante aí e que tá entrando nesse mundo milenar da cutelaria olha só eis aí todas feitas com aquele daquele mesmo disco né a mesma marca mostra mais bonita aqui eu acho modelo né uma javalizeira misturada com um sorocabanda um pedaço de língua de chimango criação própria às vezes eu peguei só um modelo e fiz o meu próprio estilo cabo deu uma espelhada nela ó tá vendo fiz com aço esse aço aí que geralmente é o 1070 né não temperei mas eu tenho a manha de trabalhar com ele sem temperar né e respeito quem tempera quem gosta de temperar né respeito muito aqueles que diz que não presta que não sei o que o certo é temperar né se você for pela lógica só que você sabe que maluca aqui ele não segue muito manada né a gente segue conselhos mas a gente tem que fazer o que a gente se sente melhor e acha que dá certo beleza então se tu gosta de temperar tempera mano tu vai ser bem sucedido se tu não gosta e tem a manha para ele não destemperar não queimar o aço faz do teu jeito cada cabeça é um mundo beleza aqui também ó essa gigantona aqui ó cabo de esse cabo aqui eu não sei de que esse cabo aqui eu me esqueci esse foi o erismar que me deu há muito tempo atrás né esse cabo é uma madeira bonita ela né já fiz faca com esse cabo ele disse o nome mas eu esqueci esse aqui foi cabo embuia que eu achei ela é linda essa madeira ela parece muito com ip mas ela é muito boa de trabalhar ela é molinha entendeu ela é bem molinha e boa de trabalhar e é embuia essa faca zona bagual aqui ó para meus amigos aí do sul aí ó fala isso não tá bagual portugal olha essa faca aí beleza argentina olha essa faca aí ó dá boa para um churrasco cutilho era um barbecue olha só e que faca bonita bagual em só e é aqui é vários tá aqui é gauchês é searém 6 aqui ó bom você limpar isso aqui ó limpar com pelo com que eu falei ali vou já dar uma limpada nela aqui e aí ó cabo de ip esse cabo de ip aqui é lindo eles é mais claro do que esse outro lado mas são ip beleza faca bonita pino de latão e tem essa daqui mais para churrasco também pescador tal um cabinho de pé roba rosa né esse pequeno detalhe aqui mas não influencia você tá vendo que é artesanal e essa ficou muito linda todas estão e sem espelhadas né e essa que eu deixei mais espelhada está muito afiada também ó e essa outra também aqui ó e embuia tá bem afiada também cortando suave e por último peroba rosa se tu gostou se inscreve comenta compartilha aí para nós faz esse canal ser vista aí por mais gente aí Deus abençoe sua vida continua forte firme e com raça e fé porque sem elas você não passa de um mané beleza então é isso aí ó raça e fé e aí você vai longe tranquilo tá aí lindas facas aí e altas vibrações positivas sempre para sua vida hein tamo junto valeu valeu